Todo mundo sabe da dificuldade de você conseguir dropar uma faca, uma luva, enfim, muito em raro no CSGO. A própria Valve já revelou que a chance de você dropar uma faquinha abrindo uma caixa é de 0,25%. Ou seja, pega 1%, que já é muito pouco, e 20 por 4. Fica mais difícil ainda. A primeira caixa lançada no CSGO foi a CSGO Ipon Case. A caixa chegou ao jogo no dia 14 de agosto de 2013, ou seja, há quase 9 anos atrás. E a pergunta que fica é, qual será que foi a primeira faca dropada na história do CSGO? O primeiro cagado conseguiu a primeira faca da história, porque antes disso só tinha as pequenas padrões de CT e TR. Tive essa dúvida na minha cabeça, e hoje vamos atrás de uma resposta. CSGO.net, utilize o cupom RUBI e ganhe 40% de bônus. Insane.gg, o melhor site para você multiplicar as suas skins. Para o primeiro depósito, utilize o cupom CACHORROR1337 e ganhe 100% de bônus. Para mais depósitos, cupom DOG30, 30% de bônus. Fala, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CACHORROR1337. E surgiu essa dúvida, né? Qual será a primeira faca dropada na história do CSGO? Recentemente o Oran Pixel postou um vídeo, onde supostamente ele fala de uma Flip Stenet, que foi a primeira, porém na descrição do vídeo ele diz exatamente que não, aquela provavelmente não é. É a primeira em relação aos registros de ID, tem um menor registro, então teoricamente seria possível a primeira faca. Porém, ele mesmo disse que não é, e eu pesquisando, descobri outras duas possíveis concorrentes. É muito difícil você descobrir qual foi a primeira caixa dropada na história do CSGO. É muito difícil. Pensando o tanto de caixa que foi aberta de 2013 pra cá, tá ligado? E em 2013, quando as caixas foram lançadas, foi uma febre. Então muita gente abriu caixa. Não diria que é impossível descobrir qual foi a primeira faca dropada na história, porque eu descobri as três primeiras possíveis, certo? E eu vou mostrar uma por uma aqui. Primeira possível faca, a primeira dropada na história. Baioneta StatTrek tem a rubra Minimalware. Quando eu pesquisei, né, sobre essa possível primeira faca lendária, eu achei uma longa conversa e um post no Reddit. Uma conversa já antiga, de 2017. Então, 2017, pessoal, já tinha essa curiosidade. E muitos falavam dessa baioneta por quê? Porque há uma print aqui na Steam, tá registrado, do cara com essa baioneta StatTrek Minimalware. E olha a data que ele publicou a print, rapaziada. 14 de agosto de 2013, mano. Ou seja, no mesmo dia a Cavalve soltou a atualização. Isso quer dizer que essa foi a primeira faca? Não. É um forte indício, é uma grande possibilidade, é bem possível que seja uma das primeiras. Mas esse registro e essa captura de tela, cara, diz muita coisa. É uma parada que não temos nas duas outras que eu vou mostrar pra vocês. A faca tem aqui dois IDs diferentes, o current e o original. E é confuso, porque muitas pessoas falam que o ID que importa é o original, outros falam que é o current. A gente só que fala que o ID não é 100% preciso, não quer dizer exatamente que um item foi dropado antes do outro. Por exemplo, tem um vídeo de um russo, um cara muito famoso também no Mundo das Skins, que é o Reader. Ele postou um vídeo em 13 de maio de 2020, ou seja, um retrasado falando sobre as possíveis primeiras facas do CSGO. E segundo ele, a primeira faca é essa Gut Massac, essa Gut Slaughter, 0.059. Ele passa no vídeo o float e o ID da Gut e diz que por isso que ele é a primeira, porque segundo as pesquisas dele, em databases, mas ele não especifica, essa é a primeira, mas assim, tem que confiar na palavra do cara. Eu pesquisando, consegui achar apenas o current D, que é aqui, 1.386.409. Vamos supor que esse seja o número do item, então a primeira faca do CSGO foi o item de número 1.386. Plausível, provável, mas assim. Temos a Flip Stained, apresentada pelo One Pixel, que segundo ele, essa é a skin de faca, né, que possui o menor original ID possível, é o número aqui, 434.260. Como se esse fosse o item de número 434.260. E aí vocês vão falar, pô cachorro, mas então, depois, gente. 434.000 caixas abertas que o cara foi dropar uma faca? Não. Não, porque na época você tinha ali a possibilidade de comprar o passe da Operação Payback, que foi, digamos que a primeira atualização para você adquirir um item, o CSGO, e cada passe da Operação já constava como um ícone, tá ligado? Então, esses IDs aqui, cada ícone tinha já o seu ID. Por isso que tem esse número gigante, entende? Se for levar em consideração o ID, essa provavelmente é a primeira faca. Se for acreditar no YouTuber Russo, que só falou, né, por conta do ID, essa é a primeira faca. Mas, de verdade, eu acredito na print, rapaziada. E esse registro aqui é muito raro. É um cara com o print da época, com uma faca alimentar no mesmo dia que as facas foram lançadas. Com o registro, vamos considerar essa daqui, que é uma faca muito linda, por sinal. Dizem que na época ele vendeu muito barato. Muito barato mesmo. E seu último registro é de inventário privado, da Rússia. A faca é do louco, hein, mano? Queria. Histórico. Bonito!